Um novo ano chegou e com ele vem as tradicionais metas anuais, como a de ser mais saudável e emagrecer. Mas ter uma alimentação saudável é algo que vai muito além do emagrecimento. Então, pra começar o ano bem, no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas de alimentação saudável pra vocês iniciarem o ano com o pé direito. Dica número 1. Vou começar com a dica mais simples, mas que infelizmente é onde a maioria das pessoas pecam. Nada adianta vocês praticarem atividade física, terem um sono regulado e se alimentarem bem se vocês não fazem esse básico que é beber água. A água é gratuita e é só vocês pausarem esse vídeo agora e irem beber. Beberam? Então vamos continuar. Beber água faz uma grande diferença no nosso organismo. Isso porque a água é responsável por algumas funções vitais do nosso corpo, como a respiração, por exemplo. Além disso, a água seria em outras funções, como regular a temperatura corporal, melhorar a circulação sanguínea e funcionamento dos rins. A água também auxilia na desintoxicação do corpo e absorção dos nutrientes. Ela regula o intestino e ainda aumenta a imunidade corporal. Portanto, se você ainda não deu a devida importância à ingestão de água, comece o ano com esse passo. Dica número 2. Manerem com os alimentos ultraprocessados do dia a dia de vocês. Com a correria do nosso dia a dia, acabamos optando pelos alimentos ultraprocessados, pela praticidade de ingestão e preparo. Esses alimentos são aqueles prontos para o consumo, como bolachas, macarrão instantâneo, doces, pratos prontos congelados, massas, nuggets e até sopas desidratadas que muitos pensam ser uma opção saudável, mas infelizmente não é. Os alimentos ultraprocessados são fórmulas industriais, feitas de substâncias extraídas de alimentos e sintetizadas em laboratórios. Ou seja, é tudo menos comida de verdade. E se em 2022 vocês querem uma alimentação mais saudável de verdade, procurem evitá-los ao máximo. Esses tipos de alimentos são feitos à base de ingredientes super baratos, como açúcar, gordura, sal e tem um perfil nutricional desequilibrado, o que não tem nada a ver com uma dieta saudável que buscamos. Dica número 3. As frutas são indispensáveis para quem busca uma dieta mais saudável. Elas possuem um alto valor nutricional com vitaminas e minerais, além da quantidade enorme de fibras. As frutas também possuem um pH mais alcalino, que auxilia na eliminação de toxinas do organismo. E vocês podem estar sempre optando pelas frutas da estação, que são mais frescas e nutritivas, pois captam melhores nutrientes do solo e ainda dispensam o uso de agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes, garantindo uma alimentação mais saudável e nutritiva. Dica número 4. Fast food só aos finais de semana. O fast food é um grande vilão da alimentação saudável. Geralmente são compostos por hambúrguer, batata frita e muito refrigerante. Eles podem trazer graves riscos e consequências à saúde se forem consumidos de forma excessiva. Como eu expliquei na dica número 2, o fast food é composto por alimentos ultraprocessados, que são produzidos com base em milhares de conservantes e toxinas, que vão prejudicar a saúde como um todo. Tanto que a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer realizou um estudo no qual avaliou a associação entre o consumo excessivo desses alimentos com a mortalidade. E os resultados mostraram que esse autoconsumo pode trazer riscos como doenças circulatórias e doenças digestivas. Então, novamente, fast food só aos finais de semana. E antes de irmos para a próxima dica, se vocês têm interesse em iniciar o ano com o meu suporte nutricional online, basta entrar em contato comigo através do link que eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo. Então não deixem para amanhã o que vocês podem começar hoje. Dica número 5. Criem o hábito de cozinhar mais. Cozinhar é um hábito que pode virar um ótimo hobby e pode ser muito benéfico para a saúde. Isso porque quando preparamos a nossa própria comida, podemos garantir que os alimentos selecionados sejam de boa origem e qualidade. Além disso, cozinhar o nosso próprio alimento é uma excelente forma de garantir que a nossa alimentação seja balanceada e diversificada. Então, ao invés de comer fora e consumir alimentos prontos na rua, nesse ano vamos cozinhar a nossa própria comida. Dica número 6. Tenha uma dieta colorida. Você já deve ter ouvido falar que um prato colorido é um prato saudável, não é mesmo? Então, reforçando um pouco mais o tópico anterior sobre cozinhar a própria comida de vocês, aumentem a variedade e cores de alimentos na dieta. Eu sempre peço aos pacientes apostarem pelo menos 3 cores no prato, como o vermelho, o laranja e o verde. E temos como exemplo o brócolis, a beterraba e a cenoura. São alimentos nutritivos e que vão deixar o prato de vocês mais diversificados. E lembrem-se que o principal motivo da importância do consumo de uma grande variedade de alimentos é alcançar a ingestão diária de todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Dica número 7. Reduz o consumo de açúcar e bebidas açucaradas. O açúcar em excesso pode ser muito perigoso para a nossa saúde. Tanto que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que no máximo 10% das calorias que consumimos ao longo do nosso dia venham do açúcar. Mas infelizmente aqui no Brasil nós consumimos em média 16,3% o que nos coloca como o quarto país que mais consome açúcar do mundo. Então nesse ano que se inicia vamos fazer diferente. E eu peço que fiquem atentos, porque mesmo cortando açúcar de mesa acabamos consumindo o açúcar de outras formas, como nos alimentos ultraprocessados. E para saber disso é preciso não só selecionar alimentos sem açúcar, mas também ter muita atenção nos rótulos. E agora que vocês já sabem por onde começar, o segundo passo é se inscrever aqui no canal e colaborar com o nosso crescimento. Aqui vocês encontram vídeos de motivação, dieta, treino e receitas maravilhosas. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de dar aquele like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!